Abertura Mas é, eu estava fazendo assim né Acredito isso a todos Eu acho que existe essa expectativa Eu pago de todos, exatamente Não somente pela qualidade desses jogadores São protagonistas mesmo Mas também a gente tem outros jogadores Que são e deverão ser também Grandes coadjuvantes Vai para o fundo Olhou, caprichou Segundo goleiro Paulo César Oliveira da FIC De São Paulo, juiz da partida Renato Marcilla, Paulo César tem uma característica de disciplinador Vai tentar dar ali Tentou o lance individual, perdeu Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz É um toque, a bola vai saindo, lateral E logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo E na sequência, o primeiro ano do jogo Faz a falta, o juiz manda seguir Marcação implacável, marcação individual desde o começo É o jogo em clima de decisão para você O cenário está muito bonito Dramado em perfeitas condições Botou na frente, tenta chegar no fundo Botou na velocidade Olha a profundidade Descanteio Bateu para o gol Isso é topo Foi desarmado Trouxe pela diagonal Marcação implacável, marcação individual desde o começo Depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time Meio que agora assiste ao jogo no silêncio Os resultados desta rodada Inter 1x0 no Goiás Coritiba 4x0 na Portuguesa Vitória 5x2 no Botafogo Fluminense Apita nesse estante Barra onde está valendo Torçando me enlouquece E o jogo fica mais quente ainda Globo, a gente se liga em você Itaú, o banco mais sustentável do mundo É uma temperatura muito agradável Torno de 18, 19 graus Em queda, viadão Está fresquinho, está gostoso Sentou o chute para o gol Não pegou legal na bola Não pegou isso O Itaú está com o jogo decidido nas mãos Começa agora a ameaçar a portada Eu disse individualmente aí, se reflete no coletivo O time é muito fraquinho É muito fraquinho Levou bonito Sobrou no pé de quem sabe Globo, a gente se liga em você Vivo, melhor internet Com maior cobertura O time é 3G imperio ... Boa Boa ... Olha no banho de cabeça Ao leão Apendiu Entbelliu Super Inacreditável eu vou demorar, já foi titular diretto no campeonato, campeão A gente se liga, a gente se liga, a gente se liga, em você. Com outra oficina da seleção brasileira. O Juiz está marcando a falta. Falta nele! Para quem? Toque de cabeça. Como a gente se vê por aqui? Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais. Está batendo com o pé esquerdo. Bateu para o gol! Amorteceu e completou a defesa. Segura firme. Como a gente se vê por aqui? Novo Gento Variant. O esportivo disfarçando de Station. Juiz para a falta. Vindo do Eric. Então, ele disse que está reclamando de dores no joelho. Ele recebeu uma pancada no jogo, nada muito grave, mas ele já vinha sentindo dores e aí talvez achou melhor não agravar uma possível lesão no joelho. É uma temperatura muito agradável, como de 18, 19 graus e o que é da verdade? Está fresquinho, está gostoso. Tentou o chute para o gol. Não pegou legal na bola, não. Próximo sábado, 15 para as 3 da tarde. O sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo e do Brasil. Primeiro grande evento da Copa. Acero no Rio de Janeiro, na Mariana da Glória. A Globo mostrando ao vivo para todo o Brasil a partir de 15 para as 3 da tarde. O Copa do Mundo que vai começar dia 12 de junho de 2014. E da André Luiz de Freitas Castro. Como a gente se vê por aqui? E da André Luiz de Freitas Castro. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.